Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa linha de hoje é bem rapidinha e bem simples também, não é novidade aí no crochê. É um square quadrado, simples, tá? Você pode estar aí utilizando em capas para almofada, tapetes, coxas pra cama, pode trabalhar em outros fios. Aqui eu usei o Barroco Multicolor Premium da Círculo, tá? Tanto no vermelho como no verde. Os códigos estão passando aqui na telinha pra você, esse vermelho lindo. A cor dele é 9153 e esse verde também usei até sobrinho, ó. Ó, Barroco Multicolor Premium da Círculo, essa cor aqui é 9392. Está tudo constando aí na telinha pra vocês e na descrição do vídeo também pra vocês estarem anotando. Agulha de crochê 3,5mm, tesoura para os arremates e pra finalização eu usei cola pano da Círculo também, pra ajudar nos arremates finais. Nosso square ficou com 13cm, tá gente? Quadrado, olha. Depende aí do fio que você vai usar também, tá? Tanto assim como assim, 13cm quadrado. Se você trabalhar no fio 8 vai ficar um pouquinho maior, se trabalhar no fio 4 vai ficar um pouquinho menor. Quero lembrar também que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, vocês encontram com facilidade e com segurança no site do Armarinho São José. É parceiro aqui do canal, é um site de total confiança. O link está passando aqui na telinha e consta também na descrição do vídeo pra vocês. É bem simplesinho, você pode trabalhar no fio 8, pode trabalhar no fio 4, usar para trilho de mesa, enfim. Eu vou usar num tapetinho bem bacana, que já vai chegar a videoaula aí pra vocês também. É este que está aparecendo aí na imagem pra vocês, é bem gostoso de confeccionar, super fácil. Aqueles tapetinhos que você vai vender bastante, tapetinho de porta, bem bacana. Pode usar sobrinhas de fio, enfim. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, mas você que tem dificuldade em iniciar com o círculo mágico, pode iniciar com seis correntes e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Dou uma volta aqui em quatro dedos, busco meu fio. Já vou iniciar aqui, ó, fazendo três correntes. Uma, duas, três. Altura do meu primeiro ponto alto. Laço, volto dentro do círculo, meu segundo ponto alto. Laço, volto dentro do círculo, meu terceiro ponto alto. Nós vamos fazer aqui quatro grupinhos de três pontos altos. Este já é o primeiro, faço duas correntes de intervalo, laço o fio, volto dentro do círculo, mais três pontos altos, tá? Um, dois... E três. Duas correntes de intervalo, aqui meu terceiro grupinho, um, dois, e três. Já tenho aqui três grupinhos de três pontos altos. Duas correntes de intervalo, laço o fio, volto dentro do círculo, meu último grupinho. Um ponto alto, dois... E três. Faço aqui as duas correntes de intervalo, dou uma alongada, fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos e fecho meu círculo agora. Se você iniciou com seis correntinhas, vai ficar desta forma também, tá? Quatro grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui as duas correntes, venho aqui na terceira correntinha lá onde eu iniciei, ponto baixíssimo. Aqui, como eu quero meu square bem coloridinho, eu vou cortar o fio e vou entrar com o verde agora, tá? Mas você pode fazer somente a última carreira com o verde, fica bom também, não tem problema. Então, ficamos assim a nossa primeira carreirinha. Quatro bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu entro aqui com o barroco multicolor prêmio verde. Caso você tenha iniciado com o círculo mágico, olha aqui o fiozinho do círculo, eu ainda passo aqui por dentro de um fiozinho. Passo aqui por dentro da laçadinha e dou um nozinho, tá? Que o círculo mágico, ele pode soltar com o tempo, olha, dei um nozinho e escondo o excesso aqui por trás dos pontos, no lado avesso aqui do meu trabalho. Bom, feito isso, essa sobrinha aqui também eu passo aqui por um pontinho, o outro eu levo lá pra trás. Agora, eu vou prender o meu fio verde, olha, bem aqui nesse cantinho. Qualquer um dos quatro cantinhos aqui, você pode estar prendendo o seu fio verde se você for trocar já agora, assim como eu. Bem aqui no cantinho, já vou arrematando esse fiozinho junto e dou um nozinho bem aqui no cantinho, olha. Feito isso, eu entro aqui com a agulha no mesmo lugar onde eu prendi, bem no cantinho. Vou subir aqui três correntes, uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Aqui dentro eu vou trabalhar um leque, então, mais um ponto alto, já tenho dois, contando com as três correntes. E mais um ponto alto, três. Faço duas correntes de intervalo, laço, volto no mesmo ponto, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Dois e três. Certo? Fiquei com um leque aqui no espacinho. Agora, eu faço apenas uma corrente de intervalo bem folgadinha, não faço mais duas. Venho no próximo espacinho, mais um leque. Então, nós vamos ter aqui nessa segunda carreirinha, quatro leques desta forma aqui, ó. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois e três. Já tenho dois leques. Uma corrente, próximo espaço, leque. Uma corrente, próximo espaço, leque. Bom, aqui eu estou concluindo meu último leque, três pontos altos, duas correntes de intervalo, mais três pontos altos. As duas correntes é no meio do leque só, tá, gente? Entre um leque e outro, eu fiz apenas uma correntinha de intervalo. Mas, se o seu ponto for muito apertadinho, pode fazer duas aqui também, não tem problema. Fiz aqui uma corrente, vem aonde eu iniciei, na terceira correntinha, ponto baixíssimo. E, novamente, eu vou entrar com o meu fio vermelho. Mas, lembrando aqui, se você não quiser ficar trocando a cor, você pode fazer todas as carreiras no vermelho e somente a última no verde, que fica bacana também. Faço aqui aquele mesmo procedimento, olha, passo o fio aqui por um pontinho, no outro, levo ele lá pra trás. E deixo ele aqui pra me prender o vermelho, agora aqui no cantinho também. Sempre aqui no cantinho, aonde nós vamos fazer o leque, ó. Bom, feito isso, eu entro aqui no mesmo ponto onde eu prendi o fio bem no cantinho, vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. A altura do meu primeiro ponto alto, laço o fio, volto no mesmo espaço e vou manter leque dentro de leque, que são três pontos altos. Já tenho três contando com as três correntes iniciais. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço. Um, dois, e três. Mantenho aqui uma corrente de intervalo, duas correntes somente aqui no intervalo do leque. Agora, no próximo espacinho aqui no meio, onde não for leque, leque somente nos quatro cantos, tá, gente? Aqui não é leque, então, eu faço apenas um grupinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente de intervalo e aonde for leque, eu mantenho o leque. Sempre os três pontinhos, duas correntes de intervalo e mais três pontos. Ficando o leque dentro de leque. Uma corrente de intervalo, aonde não for leque, bloquinho de três pontos altos por toda a volta. Bom, aqui eu estou finalizando meu último bloquinho, três pontos altos, uma corrente. Sempre aqui na terceira correntinha onde iniciamos, ponto baixíssimo. Corto o fio e entro com o verde novamente, a nossa última carreirinha aqui, pra concluir o nosso square quadradinho, tá bom? Mesmo procedimento, tá, gente? Eu caminho com esse fiozinho até o intervalinho do leque, pra ficar bem arrematadinho, olha, um ponto. Passo com ele lá pra trás, deixo aqui e já prendo o verde. Agora, com o verde novamente, leque dentro de leque e aonde não for leque, bloquinho de três pontos altos. Bom, gente, aqui estou finalizando meu último grupinho de três pontos altos. Ficamos desta forma aqui, ó, leque nos cantos e dois grupinhos de três pontos altos, tá? Nos quatro cantos, ó. Leque e dois grupinhos de três pontos altos. Meu último grupinho aqui, uma corrente, venho sempre aqui na terceira correntinha onde iniciamos, ponto baixíssimo. Agora sim, está pronto o nosso square, corto o fio, dou aquele nozinho e faço o arremate. Esse último arremate eu também faço da mesma forma, pra dar seguimento no nosso trabalho aí. Deixo aqui e dou seguimento com a próxima cor, já vou arrematando o fio. Os demais aqui a gente corta, que já tá bem preso, já tá com nozinho, a gente já trançou o fio conforme eu mostrei pra vocês. E se vocês preferirem ainda, vocês podem estar dando um pinguinho de cola pano da Círculo, pra ficar bem mais firme aí o seu arremate, tá? Bom, gente, prontinho. Já fiz aqui todos os meus arremates, olha, fica desta forma aqui do avesso, tá? Você pode estar usando em vários trabalhos, como eu citei na abertura do vídeo. E assim também eu encerro mais esta videoaula. Vou deixar a imagem aqui do lado, pra vocês verem. O tapetinho que eu vou gravar com esses dois square, pra você já deixar o seu no jeito aí. Lembrando que você pode usar sobrinha de fio, fazer bem coloridinha, bem bacana. Um tapetinho bem econômico. Então, já se inscreve aí embaixo, ative o sininho de notificações, pra você ficar ligadinho em tudo que eu venho postando por aqui. Toda semana tem videoaula nova, e assim que eu postar o vídeo, você vai ser notificado. Muito obrigada pelo carinho, por ter acompanhado mais este vídeo aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.